Música Durante a cerimônia em Brasília com a participação da presidenta Dilma Rousseff foram entregues os prêmios da 25ª edição do prêmio Jovem Cientista Cidades Sustentáveis. As pesquisas vencedoras envolvem temas como acesso a saneamento básico, integração entre geração de energia renovável, embalagens ecológicas para plantas e mobilidade sustentável. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, o prêmio Jovem Cientista, instituído pelo CNPq em 1981, conta com parceria da Fundação Roberto Marinho, da Gerdau e da GE, e tem como objetivos promover a reflexão e a pesquisa, revelar talentos e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios brasileiros. Em 2011, o prêmio Jovem Cientista completa 30 anos de existência, período em que vem cumprindo os objetivos a que se expôs. Promover jovens talentos, incentivar a carreira acadêmica e impulsionar a pesquisa no país. A atual situação profissional dos premiados revela trajetórias bem-sucedidas na academia, nas atividades de pesquisa em instituições públicas e privadas, e ainda em consultorias e iniciativas empreendedoras. A 25ª edição do prêmio teve como tema Cidades Sustentáveis, e atingiu o total de 2.321 trabalhos inscritos, um incremento de 7% em relação à edição de 2010 do prêmio. Dando início a esta cerimônia, assistiremos ao vídeo sobre os agraciados com o 25º Prêmio Jovem Cientista. Construir a cidade sustentável é transformar espaços. Por isso, nesta 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista, desafiamos jovens estudantes e pesquisadores a propor soluções para mobilidade, e planejamento urbano, gestão da água e dos resíduos, violência, lazer e outros aspectos que impactam a qualidade de vida no meio urbano. Nesta edição, o Prêmio Jovem Cientista completa 30 anos. Iniciativa do CNPq, da Fundação Roberto Marinho, da Gerdau e a partir deste ano também da GE, o prêmio é considerado pela comunidade científica como um dos mais importantes reconhecimentos aos cientistas brasileiros. Esse ano, o prêmio recebeu 2.321 trabalhos, 354 nas categorias Graduado e Estudantes do Ensino Superior e 1967 de Estudantes do Ensino Médio. Vamos conhecer os vencedores. O primeiro lugar na categoria Graduado foi para o Endi Aparecida Figueiredo Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, com a pesquisa Intervenções de Saneamento Básico em Áreas de Vilas e Favelas, um estudo comparativo de duas experiências na região metropolitana de Belo Horizonte. A minha pesquisa, a gente avaliou comparativamente três vilas e favelas da região metropolitana de Belo Horizonte que passavam por intervenções de saneamento básico. O que me motivou a fazer essa pesquisa tem a ver com a minha história de vida, que é já ter convivido com falta de acesso ao serviço de saneamento básico. Nós avaliamos quatro dimensões da intervenção. A adequação das tarifas, porque a falta de condições econômicas em pagar as contas de água e esgotamento sanitário podem limitar esse acesso. A intersetorialidade, que é um trabalho conjunto com o setor de educação e saúde, por exemplo. Também a participação dos cidadãos que moram nessas periferias urbanas. E a regularização da posse do solo urbano. A gente entende que ampliar os serviços de água e esgotamento sem conceder a essas pessoas a posse, a segurança jurídica, pode comprometer também a efetividade e continuidade das ações de saneamento. O primeiro lugar na categoria Ensino Superior foi para Cario D. Leonardo Biaghi, pela pesquisa Nunes Inas Solares Fotovoltaicas em Sistemas de Transporte Rápido por Ônibus BRT. A ideia da minha pesquisa surgiu a partir de duas coisas que eu sempre amei desde criança, que é mobilidade e arquitetura. Por que não desenvolver um sistema que pudesse unir energia limpa e mobilidade pública? O sistema de BRT gostou de transformar o ônibus convencional em uma espécie de metrô. Então eu gostei de aproveitar a área de cobertura das estações, dos terminais e das garagens para implantar placas fotovoltaicas e essa energia servir para alimentar todo o sistema das estações. Receber o primeiro lugar num prêmio dessa importância foi muito gratificante e coloca a responsabilidade minha de continuar pensando para a cidade, para as pessoas de fato. O primeiro lugar na categoria Ensino Médio foi para Ana Gabriela Persson Ramos, pela pesquisa Embalagens Ecológicas para Mudas. Geralmente, nas grandes plantações, as mudas são enterradas junto com as embalagens, porque não é nada prático tirar o plástico. E isso causa muitos problemas no crescimento da planta e na biodiversidade do solo. Porque, como nós sabemos, isso é muito comum e o plástico demora mais de 400 anos para começar a se decompor. Foi pensando nisso que eu resolvi produzir embalagens ecológicas, através de resíduos orgânicos, como os resíduos de biomassa, que são o bagaço da cana-de-açúcar e a casca de coco verde, a serragem, a casca de outras frutas em geral. Esses resíduos são materiais orgânicos que se decompoem muito mais rápido que o plástico. A investigação científica conta com um mediador indispensável, o professor. Por isso, todos os anos concedemos a menção honrosa a um professor pesquisador por sua experiência, capacidade de formação e produção científica na temática do prêmio. Nesta edição, a menção honrosa foi para Lázaro Valentin Zucchetti, professor do Campo São Carlos, da Universidade de São Paulo. O prêmio Jovem Cientista também reconhece aquelas instituições que se destacaram ao escrever o maior número de trabalhos com qualidade científica. Os premiados dessa edição foram A Universidade Federal de Minas Gerais ficou com o mérito institucional do ensino superior. E o Colégio Estela Mares, do Rio Grande do Sul, recebe o mérito institucional do ensino médio. Vamos conhecer agora os outros estudantes e pesquisadores que se destacaram nesta edição. O Colégio Estela Mares Receber esse prêmio abriu meus olhos para perceber o quanto é importante a pesquisa dos jovens no Brasil. Fazer ciência e fazer pesquisa representa um mundo novo que se abre, um mundo de reflexão, um mundo de desenvolvimento de ideias. O jovem deve pesquisar, aproveitar que a gente tem essa curiosidade em si mesmo de querer entender as coisas, por que das coisas. Para transformar nossas cidades em espaços sustentáveis, precisamos nos tornar cidadãos mais atentos e cuidadosos. Em 2012, novos desafios nos aguardam na 26ª edição do Prêmio Jovem Cientista, que terá como tema inovação tecnológica para os esportes. Até lá! Ouviremos a seguir as palavras do Sr. Reinaldo Garcia, presidente da GE para a América Latina. Gostaria de cumprimentar a senhora presidenta, os senhores ministros, demais autoridades e pesquisadores aqui presentes, também com os parceiros. Esse dia é um dia de muita felicidade para todos nós. Bom dia a todos, é realmente um grande prazer estar aqui pela entrega do Prêmio Jovem Cientista 2011, falando em nome da GE. Quero parabenizar principalmente os ganhadores e dizer que a nossa empresa também começou, nasceu a partir de um grande pesquisador, Thomas Edison. Edson era um visionário e provou que era possível colocar a imaginação em prática para solucionar os principais desafios da humanidade. Inventor da lâmpada elétrica comercial e de pelo menos umas outras mil invenções, ele fundou a GE em 1879, então já faz mais de 130 anos. Senhora presidenta, caros parceiros, lembro dele nesse momento, porque nos olhos desses jovens cientistas, realmente existe o mesmo tipo de paixão, o mesmo tipo de sonho que existia também na figura do nosso fundador Thomas Edison. E se Edison sonhou e conseguiu realizar o que ele conseguiu nesse tempo todo, e que hoje está presente a GE em mais de 100 países no mundo, com mais de 300 mil funcionários e quase 30 mil pesquisadores, esse número realmente é um número importante, eu acho que tudo isso é uma grande testemunha que vocês devem e realmente precisam de sonhar, porque sonhando é o primeiro passo a realizar grandes ideias. Pois a GE está no Brasil há mais de 90 anos e desde a instalação da nossa primeira fábrica em 1919, muitas coisas mudaram, muitas coisas evoluíram no país, o Brasil cresceu e a GE se orgulha de ter participado dentro desse crescimento também. Somos uma empresa que é pautada pela inovação, e essa inovação realmente é o que nos traz aqui hoje. Por acreditar na importância do desenvolvimento científico, a GE se juntou neste ano à Fundação Roberto Marinho, ao CNPq e a Gerdau, para patrocinar e apoiar uma iniciativa realmente muito nobre, que é esse prêmio do jovem cientista. É responsável por estimular o desenvolvimento de pesquisa e descoberta de soluções inovadoras. Senhoras e senhores, no ano passado o presidente da GE, Jeff Meltzer, esteve no Brasil para anunciar o quinto centro de pesquisa mundial. Temos quatro em outros lugares do mundo e o quinto sendo anunciado que será no Brasil. E é uma das grandes fontes de inovação da nossa empresa. Inclusive, escolhemos o Brasil devido ao grande fator de inovação, de criatividade dos nossos brasileiros e muitos deles aqui presentes. Apoiamos por isso toda e qualquer ação capaz de solucionar de forma sustentável, não apenas os problemas das grandes cidades, que é o tema do prêmio jovem cientista deste ano, mas também qualquer outro problema que exija invenções e ideias capazes de levar entusiasmo, motivação e qualidade de vida às gerações atuais e às futuras gerações. Então, nesse dia de muita festa e premiações, eu gostaria de fazer mais um anúncio. Senhora Presidenta e caros parceiros, isso é uma coisa que realmente os ganhadores não estão a par ainda. Certo? Uma pequena surpresa. Nós temos quatro centros de pesquisas no mundo. O quinto será no Brasil, já está em atividade. Então, por esse motivo, nós gostaríamos de anunciar que os primeiros colocados, de cada uma das três categorias, também os seus colaboradores, vão ganhar uma viagem, toda paga, ao primeiro centro de pesquisa, aquele criado por Thomas Edison, onde existe ainda a mesa onde Thomas Edison fazia os seus planos e desenhava as suas invenções, inclusive o desenho da primeira lâmpada. Realmente é uma coisa... Então, esse é um pequeno bônus que a GE vai trazer para, então, esses ganhadores e também os seus orientadores. Certo? Nós também gostaríamos de convidar aos outros, dessa vez, todos os nove ganhadores e também seus orientadores para conhecerem uma fábrica bem moderna da GE, que é a fábrica de reparação de motores de avião, que é a Selma, que é localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para que esses jovens cientistas também tenham a oportunidade de ver como a inovação é colocada em prática. Nessa oficina, nós fazemos a reparação de 300 turbinas de aviões que giram pelo mundo todo. Espero que isso possa incentivar a todos esses cientistas e continuar sonhando e utilizando cada vez mais a imaginação. Então, realmente, obrigado a todos e é um grande prazer estar aqui com essa parceria. E um bom dia e, de novo, parabéns. Neste momento, ouviremos as palavras da senhora Beatriz Bierio-Rampeter, diretora do Instituto Gerdau. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a excelentíssima presidente Dilma Rousseff, registrar minha satisfação em poder participar dessa cerimônia, com a sua presença, nesse evento em prol da pesquisa científica brasileira. Saudar os demais representantes da mesa e todos os premiados, em especial as suas famílias que os apoiaram e os seus professores. Também os nossos parceiros, aqui, Fundação Roberto Marinho e GE, que são os parceiros, junto com o CNPq, para realizar este evento. Estamos de ano 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista e essa importante trajetória de contribuições para a pesquisa brasileira, tem, nesta edição, um tema importante para o momento em que o Brasil vive hoje, visto que 84% da população brasileira vive nas cidades. Esse tema, cidades sustentáveis, é um tema bastante debatido hoje em todo o mundo. E a sua relevância foi também reconhecida aqui pelos jovens, batendo o recorde de inscrições nesta edição. Sonhos, ideias inovadoras ou realização, não importa a motivação destes jovens. O importante é que são jovens arrojados, empreendedores, que buscam, através das suas ideias e da sua dedicação, proposta para o desenvolvimento de grandes centros mais sustentáveis. Os resultados de todos apresentam os seus trabalhos, materializam a satisfação em poder contar com essa geração de jovens cientistas tão importante para o nosso país. Os trabalhos que estão sendo premiados hoje, assim como todos os demais, contribuem para o patrimônio científico nacional. Inovação que o CNPq, junto com a iniciativa privada, tem demonstrado, através dessa parceria público-privada, a importância de salientar esse tema para o desenvolvimento do nosso país. O Plano Jovem Cientista é o resultado de uma parceria consolidada nesse sentido. A Gerdau aposta com convicção no caminho do desenvolvimento e da competitividade. Passa pela inovação e o fomento da pesquisa científica. Ficamos orgulhosos de fazer parte desse reconhecimento e de cada um dos projetos desenvolvidos. A importante iniciativa em prol da ciência. A determinação dos pesquisadores e a qualidade das suas propostas possibilitam novos caminhos para esse país que seja verdadeiramente competitivo e capaz de gerar soluções eficazes para os problemas da nossa sociedade cada vez de forma mais sustentável. Merece sempre uma homenagem todo aquele trabalho apresentado, mas, naturalmente, queria dar um destaque aos agraciados no primeiro lugar, a Ana Gabriela, o Caio Dê e a Wendy, que conquistaram esse primeiro lugar. Em nome de vocês, cumprimento todos os demais e saliento a minha intenção de dizer que não se limitem, jamais desenvolveu sempre essa capacidade de pensar num planeta mais sustentável. Destaco também o papel das organizações que apoiaram e que foram agraciadas com o mérito institucional. Não podemos deixar de mencionar que esse é já o trigésimo ano deste prêmio e essa existência, sem dúvida, tem contribuído para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Uma iniciativa que o CNPq faz, estimulando os estudantes a favor da ciência. Registro, então, meu especial agradecimento ao governo federal, os parceiros aqui presentes, os demais envolvidos e a oportunidade da Gerdau de fazer parte deste processo. Mostrando o seu trabalho em conjunto, governo e iniciativa privada. Finalizando, então, agradeço a forma especial da presidente estar aqui conosco, dentro de tantos compromissos, e desejamos todo sucesso na sua trajetória como presidente. Obrigada. Para uso da palavra, neste momento, o senhor José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho. Boa tarde, boa tarde a todos. Presidenta Dilma, ministros, ministro da Ciência e Tecnologia, em especial, nosso parceiro, Luiz Mercadante, presidente do CNPq, Gálcio Zoliva, o presidente e CEO da América Latina, da General Electric, Reinaldo Garcia, nosso novo parceiro, e minha colega Beatriz Gerdau, do Instituto Gerdau. E, principalmente, um bom dia, boa tarde para vocês, estudantes, professores. Nós ficamos todos muito felizes ao saber que essa edição do Prêmio Jovem Cientista bateu o recorde de inscrição. Praticamente dobrou. Esse fato demonstra que o conceito da sustentabilidade, que começou a ser desenhado na década de 70, durante a Conferência de Estocolmo, e depois melhor desenvolvido na Rio 92, vem sendo apropriado pelas instituições de ensino, pelos professores e pelos estudantes do nosso país. Introduzir todo e qualquer tema relevante ao sistema educacional na vida de professores e estudantes é a melhor forma de tratar os temas com a relevância que eles merecem. E a única forma densa e perene de transformação, entrando dentro do sistema de ensino. Mas, com todos os avanços que foram feitos nos últimos anos, ainda temos muito o que fazer pelas cidades sustentáveis. Temos graves problemas nas cidades brasileiras, relativos à falta de estrutura urbana. Por isso, o tema cidades sustentáveis não poderia ter maior relevância nesse momento. Esse caminho que nós imaginamos quando criamos, há 30 anos, o Prêmio Jovem Cientista, que pretende ser um estímulo para que a inspiração gestada em escolas e universidades transforme a vida das pessoas do planeta, gerando bem-estar e desenvolvimento. Sabemos que o nosso desafio é imenso. Temos colaborado fortemente com o tema. Criamos e mantemos, por exemplo, há mais de 20 anos, o Globo Ecologia, o primeiro programa de TV totalmente voltado para a questão do meio ambiente, entre tantos outros projetos de educação ambiental. Temos a honra de ser parceiros do Governo Federal em projetos como o Caminho das Águas, com a Agência Nacional de Águas, ou o Multicurso Água Boa, em Itaipu. Agora mesmo, Presidente Dilma, estamos ajudando a construir no Rio o Museu da Manhã, que será um espaço para pensarmos a sustentabilidade da Terra, entre outros assuntos ligados à ciência. O Prêmio Jovem Cientista é fundamental nessa agenda. Por isso, gostaria de parabenizar os antigos parceiros desta aventura, a Gerdau, o CNPq, o Governo Federal, a Presidenta que nos honra pela primeira vez com sua presença, mantendo uma tradição, todos os presidentes prejudiaram sempre esse evento, e também a de contar com o nosso novo parceiro, a General Electric, ampliando ainda mais a abrangência desse tema, e uma empresa também tão ligada à área da pesquisa tecnológica. Quero fazer um reconhecimento especial aos alunos, professores e pesquisadores que ajudaram a construir conosco essa brilhante história. São eles que, com suas ideias, criatividade, trabalho, talento e muita empolgação, estão nos ajudando a projetar um futuro melhor para a humanidade. Muito obrigado. Obrigado. Dando início à premiação na categoria Mérito Institucional, convidamos o presidente do CNPq, Cláusio Zoliva, a proceder à entrega do Prêmio Jovem Cientista à Universidade Federal de Minas Gerais, aqui representada por seu reitor, o professor Clélio Campolina Diniz. Convidamos o ministro da Ciência e Tecnologia, e Inovação, Aloysio Mercadante, a entregar o Prêmio Jovem Cientista ao Colégio Estela Mares, de Via Mão, no Rio Grande do Sul, aqui representado por sua diretora, irmã Zoile Cecília Herrmann. e Inovação, Aloysio Mercadante, a entregar o Prêmio Jovem Cientista ao Colégio Jovem Cientista ao Colégio Jovem Cientista ao Colégio Jovem Cientista, em seguida, a senhora Presidenta da República, efetuará a entrega da menção honrosa ao pesquisador Lázaro Valentim Zucchetti, da Universidade de São Paulo. O pesquisador Lázaro Luzucetti recebe a distinção em razão de sua qualificação, experiência e produção científica na área do conhecimento relacionada com o tema Cidades Sustentáveis. Dando prosseguimento, procederemos à entrega das premiações aos agraciados da categoria Estudante do Ensino Médio. Convidamos a senhora Beatriz Bier Johann Peter a entregar o prêmio à terceira colocada na categoria Estudante Marina Jardim Faria de Araújo, do Colégio Anglo-Americano de Volta Redonda, Rio de Janeiro, autora do trabalho Desenvolvimento de uma Composteira em Ambiente Aeróbio, Anaeróbio, realizado sob a orientação do professor Robson Paulino da Silva. Convidamos o senhor Reinaldo Garcia a entregar o prêmio à segunda colocada da categoria. Estudante Beatriz Ferroli Cavalcante, do Centro Educacional de Palmas Tocantins, autora do trabalho Cortina Verde, sustentável nas escolas públicas de Palmas, realizado sob a orientação do professor Roberto Souza Oliveira. O senhor Reinaldo Garcia. O senhor Reinaldo Garcia entregará o prêmio à primeira colocada da categoria. Estudante Ana Gabriela Persson Ramos, da Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado, Campinas, São Paulo, autora do trabalho Embalagens Ecológicas para Mudas, realizado sob a orientação da professora Érica Gallego Belo Figueiredo Bertolotti. Estudante Beatriz Ferroli Cavalcante, do Centro Educacional de Palmas Técnica Conselho de Palmas Técnica Conselho de Palmas Técnica Conselho de Palmas Técnica Conselho de Palmas Técnica. A seguir, será feita a entrega do prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante do Ensino Superior. Convidamos a senhora Beatriz Bier e Johann Peter a entregar o prêmio à terceira colocada da categoria Samara Iris de Lima Santos, da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, autora do trabalho Mapeamento da Violência Urbana em Campina Grande, tendências e desafios em busca da cidade sustentável, realizado sob a orientação do professor Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior. Grazie. 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 Agora o senhor José Roberto Marinho fará entrega do prêmio à segunda colocada da categoria Sibeli Rosa Oliveira, da Universidade de São Paulo, a USP, autora do trabalho Diminuição do Impacto Ambiental dos Resíduos Sólidos Municipais, Caracterização e Quantificação de Filmes Plásticos Rejeitados na Reciclagem Comercial e Sua Utilização em Biocompósitos, realizado sob a orientação do professor Adilson Roberto Gonçalves. Neste momento, a senhora Presidenta da República fará entrega do prêmio ao primeiro colocado da categoria. Caio Deleonardo Biaghi, do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, Minas Gerais, autor do trabalho Mini Usinas Solares Fotovoltaicas em Sistemas de Transporte Rápido por Ônibus, BRT, Bus Rapid Transit, realizado sob a orientação do professor Rogério Mori de Sena. A continuação do professor Adilson Roberto Gonçalves. A seguir será entregue o prêmio Jovem Cientista na categoria. Convidamos o senhor Reinaldo Garcia a entregar o prêmio ao terceiro lugar da categoria à estudante colombiana Alejandra Maria Gomes Jiménez, aluna de mestrado da Universidade de Brasília e autora do trabalho Estudo Experimental de um Agregado Reciclado de Resíduo de Construção e Demolição, RCD para Utilização em Pavimentação, realizado sob a orientação do professor Márcio Muniz de Farias. Convidamos o senhor José Roberto Marinho a entregar o prêmio à segunda colocada da categoria. Cari Regina de Castro Marins, da Universidade de São Paulo, autora do trabalho Ferramenta Computacional para Planejamento de Cidades Limpas e Energeticamente Eficientes, realizado sob a orientação do professor Marcelo de Andrade Romero. A seguir, a Presidenta da República procederá à entrega do prêmio à primeira colocada da categoria. Wendy Aparecida Figueiredo Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, autora do trabalho Intervenções de Saneamento Básico em Áreas de Vilas e Favelas, um estudo comparativo de suas experiências na região metropolitana de Belo Horizonte, realizado sob a orientação do professor Léo Heller. Nesse momento, em nome de todos os agraciados, A senhora Wendy Aparecida Figueiredo Gomes fará uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff e as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, em nome de todos os premiados e participantes, da 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista, gostaria de agradecer aos parceiros, que por mais um ano viabilizam esse importante instrumento de incentivo à ciência. Instrumento esse que oferece novos contornos a nossas vidas e certamente estimula a continuidade de nossas pesquisas. Para além do prêmio, gostaríamos de reconhecer o contexto favorável que encontramos para o desenvolvimento de nossas pesquisas. Por isso, nós agradecemos a todos e todas aqui que contribuíram com sua luta e trabalho pela consolidação da democracia, da liberdade de pensamento e do crescente respeito à diversidade em nosso país. Acreditamos que com esses elementos e com a política que oriente e garanta os recursos necessários para a área de ciência e tecnologia, política essa que vem se firmando nos últimos anos no Brasil, poderemos construir uma ciência comprometida com as demandas do país e que produza conhecimentos capazes de confrontar os difíceis problemas que nos acercam. Dentre eles, está a superação dos grandes desafios que nos impõem a construção de cidades sustentáveis. Acreditamos que a escolha desse tema, pelo Prêmio Jovem Cientista, vem em um momento muito oportuno. Primeiro em razão das grandes mudanças mundiais, das quais o Brasil é protagonista. Além disso, e sem esquecer de nossas populações rurais, é fato que o fenômeno da urbanização é o processo social mais importante do século passado, sendo que 84% da população brasileira vivem nas cidades. Nesses aglomerados, os problemas são grandes e urgem por solução. O círculo urbano da água, a gestão e gerenciamento de resíduos e a demanda por energia e por transporte, são alguns dos problemas a serem vencidos, para melhorar a qualidade de vida e o estabelecimento de relações mais equilibradas com o nosso meio ambiente. São muitos os desafios, como eu já disse, esses desafios, eles são agora agravados, tanto pela questão das mudanças climáticas, quanto pelas constantes crises econômicas que afetam todo o mundo. Quero concluir agradecendo aos nossos familiares, pelo apoio, atenção e carinho, por serem sempre para nós nosso porto seguro. A nossos amigos, amigas, companheiros e companheiras, pela compreensão, e a todos que, mesmo indiretamente, contribuíram para essas pesquisas. Em especial, agradecemos a todos os nossos professores e professoras, aqui representados pelos nossos queridos orientadores e orientadoras, que com sua generosidade, nos ensinaram a ver melhor o mundo. E acreditaram também no potencial transformador dos 2.321 inscritos que nós aqui hoje representamos. E para eles, e especialmente para vocês, orientadoras e orientadores aqui presentes, gostaríamos de fazer uma homenagem, tomando como referência e tomando emprestadas as palavras do Rubem Alves. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles que os olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Muito obrigada. Neste momento, o presidente do CNPq, Glaucios Oliva, fará entrega da publicação comemorativa dos 30 anos do Prêmio Jovem Cientista à presidenta da República, Dilma Rousseff. Ouviremos, neste momento, as palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aluísio Mercadante. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente saudar a nossa presidenta, excelentíssima senhora Dilma Rousseff. Saudar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Em nome dele, saudar todos os demais parlamentares presentes. Saudar os ministros, a pessoa da excelentíssima senhora Gleice Hoffmann, da Casa Civil, e aqui presentes, Fernanda Haddad, da Educação, Antônio Patriota das Relações Exteriores, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Luiz Sérgio, da Pesca e Agricultura, e o general Zé Lito, chefe do Gabinete de Segurança Nacional. Queria saudar meu companheiro amigo Glaucios Oliva, presidente do CNPq, saudar as instituições parceiras, em especial a senhora Beatriz Gerdal, da Fundação João Petra, Gerdal, senhor Reinaldo Garcia, presidente da AGE na América Latina, e senhor José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho. Eu queria começar falando das parcerias. CNPq é uma instituição que é a Casa do Cientista Brasileiro, que ao longo de todo esse período de 60 anos, tem dado uma imensa contribuição ao desenvolvimento da ciência, sempre em parceria com a CAPES, que é uma instituição irmã, e juntos tem feito muita coisa pela ciência no Brasil. Saudar a GE, que chega esse ano já propondo uma viagem internacional, espero que isso se mantenha nos próximos anos, que foi uma belíssima iniciativa. Saudar a Fundação João Petra, que está nessa parceria há 23 anos. e saudar a Fundação Roberto Marinho, que há 30 anos, desde o primeiro prêmio, acompanha essa iniciativa. E com os programas Globo Ciência, Globo Ecologia, Cidades e Soluções, TV Futura, estimula essa motivação e, portanto, tenho certeza que o espaço da ciência, da tecnologia, da inovação, nas comunicações do Brasil, cumpre um papel essencial e nós precisamos valorizar e apoiar essa iniciativa. Queria também dizer, Presidenta, que esse tema é um tema de grande desafio para o Brasil, cidades sustentáveis. Não só porque 84% da população vive nas cidades, mas porque as cidades estão acumulando graves desafios. O desafio da mobilidade, o desafio da poluição do ar, o desafio das mudanças climáticas, dos extremos climáticos, nós temos tido e continuaremos a ter, infelizmente, vítimas graves dos deslizamentos e das inundações. O Brasil, a Índia, a Colômbia, começam esse ano a montar um sistema de alerta contra desastres naturais. Nós conseguimos agora, em Santa Catarina, desalojar 200 mil pessoas, sem repetir a gravidade das vítimas que nós tivemos em 2005, que foram mais de 180 pessoas que faleceram naquela ocasião. Dessa vez, nós desalojamos 200 mil pessoas sem a mesma tragédia do passado. Mas é um imenso desafio construir um sistema de alerta que nós estamos dando os primeiros passos. O problema da água, que está se agravando em várias regiões, o problema da moradia indevida, enfim, é uma agenda de grande desafio. E esse estímulo, e eu quero aqui parabenizar mais de 2.300 pessoas que se inscreveram, estudantes do ensino médio, da graduação e da pós-graduação, é o início de uma reflexão, em que a ciência vai ter que se debruçar para buscar, como eles fizeram, soluções criativas, inovadoras, para melhorar a qualidade de vida, para dar mais segurança a esse grande desafio. O prêmio do ano que vem avança também numa agenda muito importante para o Brasil, que vai ser sede da Copa e das Olimpíadas, que é a inovação tecnológica para os esportes. Essa também é uma agenda muito importante, está aqui a conclamação para que as escolas se mobilizem e participem. Presidente, eu queria terminar dizendo que esse prêmio, acho que tem para a senhora um sabor muito especial, porque a universidade que ganhou é de Minas Gerais, sua terra. A escola que venceu no ensino médio, Estela Mares, de Viamão, é gaúcha, onde a senhora viveu boa parte da sua militância, da sua vida. E dos nove premiados, oito são mulheres. E eu saldei o nosso honrado premiado masculino, que salvou não só a nossa condição, que é um desafio para melhorar a nossa participação científica, mas também honrou com muita dignidade aqui os afrodescendentes e deu muito orgulho à sua premiação. Portanto, presidente, a premiação tem a cara do seu governo, em todos os sentidos. Tem a sua imagem e o significado que tem, nós temos a primeira mulher presidente do Brasil. Termino dizendo que fazer ciência precisa, primeiro, muita criatividade e muita imaginação. Você eleger um tema, fazer uma pergunta inteligente, perseguir uma resposta, é a primeira condição. A segunda, que é preciso muita determinação, porque às vezes as pessoas passam a vida inteira tentando responder uma questão e não conseguem, mas ao não conseguir, outros virão para responder. Portanto, a ciência se desenvolve através deste movimento permanente. É preciso muita determinação para fazer ciência. E, em terceiro lugar, precisa muita competência. Portanto, vocês demonstraram que estudando, 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 o Brasil vai encontrar melhores respostas para os seus graves problemas. Parabéns a vocês que participaram e vocês que estão nos vendo hoje e ainda não participaram, venham o ano que vem, porque teremos mais prêmios. Por último, dia 13 deste mês, a presidente lança um grande programa, que se chama Ciência Sem Fronteiras. Vão ser cerca de 75 mil bolsas de estudo nos próximos três anos, para que os melhores alunos deste país possam estudar nas melhores universidades do mundo. E, portanto, vocês que já mostraram que têm talento, que têm imaginação, que têm obstinação e que têm competência, se preparem para o Ciência Sem Fronteiras, que muito mais vai vir. Obrigado. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria, primeiro, cumprimentar aqui o nosso premiado e as nossas premiadas. Cumprimentar aqui também o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, os ministros de Estado aqui presentes, a Luísa Mercadante, da Ciência e Tecnologia, a Gleice Hoffman, da Casa Civil, Antônio Patriota, Embaixador das Relações Exteriores, Fernanda Haddad, da Educação, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Luís Sérgio, da Pesca, José Lito Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional. Queria cumprimentar os embaixadores do Iraque e do Nepal, os deputados federais Edson Silva e Roberto de Lucena. O presidente do Consulio Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucio Zoliva. Queria cumprimentar as entidades responsáveis por esse prêmio. José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho. Senhora Beatriz Bier, Johan Peter, diretora do Instituto Gerdau. Senhor Reinaldo Garcia, presidente da General, desculpem, da General Elétrica para a América Latina. os senhores reitores, pesquisadores e professores aqui presentes, os alunos aqui presentes, do centro, desculpa, gente, estou com um problema na garganta, do centro de ensino médio integrado à educação. Queria também cumprimentar todos os profissionais da imprensa aqui presentes, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e cumprimentar, eu acredito, aqueles que são grandes responsáveis por esse prêmio, além das instituições parceiras, que são os familiares dos premiados, as mães e os pais dos premiados. Para o governo e para a presidência, é muito importante participar de uma cerimônia como essa. E acredito que é por isso que nos últimos tempos, no caso, o presidente Lula tenha participado de todas as premiações e eu estou aqui hoje fazendo um reconhecimento da importância desse plano para o Brasil. De um lado, por causa dos estudantes, dos alunos e dos premiados, tanto ensino médio como ensino de graduação e pós-graduação. Porque aqui nós estamos saudando a criatividade, o esforço, a dedicação e o estudo que é essencial para que os estudantes brasileiros possam valorizar algo que é importantíssimo para o desenvolvimento deles e para o país, que é a pesquisa, a capacidade de inovar e o imenso respeito que nós devemos ter pela ciência. Então, o Prêmio Jovem Cientista, ele é, de fato, um estímulo na medida que ele realça, que ele coloca claramente que existem talentos e que esses talentos devem ser reconhecidos. E, obviamente, o fato de serem 2.300 os projetos que concorreram evidenciam também o interesse que esse prêmio Jovem Cientistas despertou. Mas, além disso, eu considero que, para um país como o Brasil, é crucial que nós valorizemos, que nós coloquemos num nível de reconhecimento social, de reconhecimento do governo, de reconhecimento das diferentes instituições, a prática e o exercício da ciência em nosso país. Por quê? Porque aqui também nós estamos mostrando para o Brasil inteiro, para todos os estudantes, que, para nós, a questão da dedicação à ciência, da preparação para se tornar cientista, da dedicação também e do esforço, é algo que o Brasil deste século recompensará. E recompensará porque precisa disso. Se nós não tivermos a produção científica em nosso solo, nós não realizaremos todo o potencial desse país. quando a gente diz que a maior riqueza do país está nos 190 milhões de brasileiros, não é só porque eles consomem, não é só porque eles trabalham ou são empreendedores, mas é fundamentalmente porque aqui nós podemos criar, fazer ciência, criar tecnologia e inovar. Nós podemos agregar valor, melhorar a vida de cada um dos brasileiros e das brasileiras, mas também do mundo. Obviamente, cidades sustentáveis é algo muito estratégico para um país como o nosso, comprometido com a questão do meio ambiente. Hoje, está lá em Durban realizando a 17ª Conferência do Clima e nós gostaríamos muito que essa 17ª Conferência do Clima aprovasse a segunda rodada do Protocolo de Quioto. Essa é a posição do Brasil, nós considerávamos que isso seria essencial. E também pelo fato de que o Brasil foi um dos precursores da questão do clima como uma questão fundamental para os países e para a humanidade. Nós próprios, em Copenhague, tomamos a iniciativa de reduzir as emissões de gás de efeito estufa no horizonte de 2020 para 36% a 39%. Nós estamos vendo uma situação um tanto problemática nessa área do ponto de vista das decisões tomadas em Durban. Esperamos que isso não aconteça. Esperamos que, de fato, Durban tenha uma decisão mais adequada sobre a questão do clima. Mas, enquanto isso, nós temos de tomar as nossas próprias iniciativas e fazer os nossos próprios trabalhos nesse sentido e cumprir os desafios que devemos cumprir. Entre eles está essa questão das cidades sustentáveis. O Brasil é um país que ficou anos e anos sem investir em esgotamento sanitário. Anos e anos. Eu me lembro muito bem em 2005, quando a gente a gente tinha ainda, a gente estava ainda sobre a supervisão do Fundo Monetário Internacional, o governo ainda não tinha pago o Fundo Monetário Internacional e se livrado dele para sempre, eu acredito, quando um funcionário do governo na área da fazenda chegou para mim e disse, olha, o fundo liberou o governo brasileiro para investir em saneamento. Eu perguntei quanto? Ele me disse 500 milhões. 500 milhões, para vocês terem uma ideia, é o que nós colocamos numa cidade hoje, numa cidade. então, 500 milhões para o Brasil era algo que a gente não pode nem mencionar. Nós temos que fazer um grande esforço nessa área. Foi muito oportuno que o prêmio colocasse esse como tema, porque, sem sombra de dúvida, nós temos vários desafios na área do meio ambiente. Nós temos o desafio de conter o desmatamento da nossa Amazônia e dos nossos biomas. E aí, ontem, a ministra Isabela e o ministro Mercadante deram uma notícia importante. Nós conseguimos uma das reduções menores, a menor redução desde que se faz a medição. Nós temos de usar energia renovável, mas nós temos também de perceber que cidades sustentáveis significa garantia de água, garantia da diminuição do comprometimento, da presença humana sobre o meio ambiente, principalmente, no caso da água, a preservação de nascentes, a garantia que nossos rios não se deteriorem, porque cidade e água são quase sinônimos. Nunca ninguém procurou por si próprio fazer uma cidade, a humanidade não fez isso, procurou fazer uma cidade no meio do deserto onde não tivesse água. Cidade e água é algo que é fundamental e, portanto, garantir a preservação das nossas nascentes, da onde a gente coleta a água e como é que nós tratamos os resíduos que produzimos é uma questão essencial. Daí porque alguns trabalhos devem, de fato, levar o nosso reconhecimento, tanto o Caio D, como a Uende, como a Ana Gabriela, como a Cária, a Sibélia, a Beatriz, a Alessandra, a Sâmara e a Marina estão de parabéns. Queria destacar que isso faz parte de algo que nós temos hoje o grande comprometimento de dar sequência. Queria afirmar para vocês que é um compromisso desse governo a questão do desenvolvimento científico e tecnológico desse país e, portanto, a questão da educação. E não é uma questão para um pouco, para dois ou três privilegiados. Nós queremos uma qualidade da educação massiva. Está aqui o ministro Fernando Haddad, que foi responsável e vem sendo sistematicamente um dos líderes da renovação da questão educacional no Brasil. Sem ele, também, nós não teríamos a possibilidade de construir esse projeto, que é o projeto de transformar essa década, esta década, na década em que o governo vai se preocupar estrategicamente com a questão da ciência e da tecnologia. Por quê? Porque por trás de qualquer ciência, de qualquer inovação, está lá a educação básica. Porque por trás de qualquer ciência, de qualquer inovação, estão as universidades que nós resgatamos de um processo de deterioração sistemática. Está a aplicação de recursos do que nós chamamos colocar ênfase da creche ao pós-graduação. Agora, eu, especialmente, estou muito comprometida com o programa Ciências Sem Fronteiras. Nós queremos levar 100 mil estudantes até 2014 a estudar no exterior. 75 mil financiados pelo governo e 25 mil financiados pelos nossos parceiros da iniciativa privada. Aliás, como o que ocorre aqui, em que a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Gerdau e a GE participam desse esforço. Este projeto é um projeto em que nós queremos garantir uma oportunidade lá fora de estudo para os estudantes brasileiros nas melhores universidades da área de Zatas, da área de Ciências Médicas e de Tecnologia da Informação. Com isso, nós pretendemos junto também com levar professores daqui para fazer pesquisa lá fora e trazer jovens cientistas e prêmios nobres do exterior para aqui para o Brasil, nós pretendemos construir aqui um espaço em que a ciência seja algo extremamente valorizado e queremos dar acesso para todos os estudantes a começar para aqueles que vêm de famílias de mais baixa renda. Isso, para nós, é muito importante porque temos clareza que o Brasil tem um grande desafio, que é transformar a sua juventude, garantir a sua juventude educação de qualidade e oportunidades em várias áreas, das artes, da cultura, mas agora é importantíssimo que seja na área da ciência e da tecnologia. Eu queria cumprimentar o professor Lázaro. Por que que eu cumprimento o professor? Porque ele tem um papel estratégico nesse processo. E aí eu quero dizer que o professor Lázaro é exemplo de uma definição forjada pelo nosso Paulo Freire que diz o seguinte ensinar não é transferir conhecimento mas criar as condições e as possibilidades para que esse conhecimento seja produzido ou seja criado novamente de uma outra forma ou construído. Nesse sentido eu acho que aqui nós estamos celebrando isso. E finalmente eu queria dizer que o mercadante tem razão. Não é só agora ele faltou uma coisa não é só o colégio Estera Mares nem a Universidade Federal de Minas Gerais. As coincidências são muitas na vida aqui fala-se também do centro universitário metodista Isabela Hendricks onde parece que o Caio D é bolsista. Eu fiz o meu jardim de infância Isabela Hendricks. agora eu acredito que tem um elemento aqui que é essencial e eu acho que a gente tem de reconhecer esse elemento essencial eu acho que é mais do que um elemento é uma espécie de alma nessa questão toda que eu acho que são as famílias e vou dizer ao saudar as famílias vou saudar as mães porque eu tenho certeza que tem um orgulho enorme das mães no momento desse mas também tem uma dedicação extraordinária das mães que são aquelas que olham uma oportunidade e incentivam os filhos a encarar o desafio a se dedicar a estudar então eu quero dizer que esse programa esse programa que implica na valorização da ciência da tecnologia da inovação dos estudantes obtendo bolsas para o exterior dos estudantes tendo acesso ao ProUni esse programa ele também é um programa para a família porque eu tenho certeza se tem uma coisa que uma mãe quer é que o seu filho tenha novas oportunidades possa crescer e possa se desenvolver então hoje aqui nós estamos num momento muito especial e sem sombra de dúvida junto com as 6 mil creches que nós temos o compromisso de assegurar durante o meu governo até 2014 porque a gente sabe que a diferença começa quando a criança é pequena e não tem os estímulos necessários então nós queremos que toda criança mas toda criança mesmo tenha acesso a um nível de incentivo para aprender e valorize o estudo junto com isso junto com o ProUni criado lá no governo do presidente Lula do Fies do Fundeb nós agora estamos com o Pronatec que é esse programa de ensino técnico que é necessário para o nosso país e sobretudo prêmios como esse que não são propriamente governamentais mas são iniciativas da sociedade civil completam essa esse arco de incentivos e de atividades que se coloca nessa hora portanto eu saúdo imensamente esse plêmio jovem cientista cumprimento em especial mais uma vez a Fundação Roberto Marinho a Fundação Gerdau e também a GE porque eu acredito que essa não é só uma iniciativa a ser bancada pelo governo e isso vai estar expresso no Ciências Sem Fronteiras ela precisa da participação das nossas empresas ela precisa da participação da nossa sociedade por isso nós estamos num momento aqui especial parabéns a vocês principalmente parabéns a vocês que ganharam porque eu acho que é extremo mérito de vocês ter porque quando depois que está realizado está tudo tranquilo parece que foi fácil mas ter pensado ter se esforçado e ter conseguido se destacar e mostrar a sua contribuição nessa área para todo o Brasil parabéns a cada um e parabéns às famílias mais uma vez muito obrigada está encerrada esta cerimônia você assistiu a reapresentação da cerimônia de entrega do 25º prêmio jovem cientista cidades sustentáveis com a presença da presidenta Dilma Rousseff foram premiados três trabalhos em cada uma das três categorias graduado estudante do ensino superior e estudante do ensino médio em 2011 o prêmio jovem cientista completa 30 anos continue com a gente NBR a TV do Governo Federal